Música Oi pessoal, meu nome é Camila Santos Eu sou a Head do Lab de Inovação e Serviços da Eise Trabalho com Design Estratégico E eu estou aqui hoje para falar com vocês Sobre modelos educacionais inovadores E a jornada de inovação e serviços através do design Antes da gente entrar no assunto, eu queria me apresentar Eu sou formada em desenho industrial com a Mackenzie E eu trabalho com inovação e serviços há um pouco mais de dois anos E eu caí nesse mundo do design, na verdade, porque eu queria impactar a vida das pessoas Eu sempre gostei de ajudar, de estar a serviço de alguém E nada melhor do que desenhar serviços inovadores Para conseguir causar esse impacto no mundo Então, hoje é isso que eu faço Como gestora da Eise Eu ajudo as pessoas a encontrarem Essa capacidade criativa que elas têm dentro de si E melhorarem os serviços para as outras pessoas Falando um pouco sobre, então Por que é necessário falar de modelos educacionais inovadores O que tem de errado para o modelo tradicional Então, falando um pouquinho da diferença entre o modelo tradicional de ensino E o modelo, os modelos diferentes, os modelos inovadores O modelo tradicional de ensino, ele está pautado numa realidade fabril Então, a escola como a gente conhece ela hoje Ela vem da época da Revolução Industrial Então, antes da Revolução Industrial só tinha acesso à educação As pessoas que eram da nobreza, da alta burguesia Você tinha tutorias em casa Colégios como a gente tem hoje Eles só começam a acontecer realmente O boom demográfico de colégios Acontece quando a gente tem a Revolução Industrial E a necessidade que a gente tem de capacitar pessoas Para realizar determinadas tarefas Então, se a gente voltar um pouquinho na história O mundo era gerido à base de cartas e contas com abaco Então, eu precisava de um grande contingente de pessoas Que conseguissem fazer contas E conseguissem se comunicar de uma forma clara e precisa Para que eu conseguisse, então, fazer uma gestão eficiente Esse sistema, ele foi evoluindo É o sistema que a gente ainda vê Na maioria das escolas, eu acredito que a sua escola era igual à minha Então, uma fileira de cadeiras, uma atrás da outra Professor na frente O professor passa um conteúdo na lousa, você copia Você lê um material, você debate Não tem muito exercício prático Esse sistema, ele foi bom e foi útil Até um certo ponto da economia Hoje em dia, a gente está vivendo a era da economia criativa, colaborativa Os sistemas de ensino e de trabalho não mais estão funcionando como funcionavam antes Você tem pequenas startups, pequenas ideias derrubando grandes gigantes Então, por exemplo, o caso da Netflix versus a Blockbuster Você tinha o gigante da locação de vídeos, que é a Blockbuster E o sistema de lucro deles estava em cima de você esquecer de devolver a sua fita Então, o que a gente percebe na realidade hoje, de consumo e dos negócios É que todo o serviço que está pautado em, não um benefício para o usuário Mas que conta com uma falha do sistema, como é o caso da Blockbuster Que contava com o fato de que você esqueceu o filme Ele não vai sobreviver E ele já está sendo substituído No caso da Blockbuster, por conta disso, as pessoas recebiam uma multa Que era muitas vezes superior ao valor da fita em si que elas estavam alugando E o que a Netflix fazia? Olha, está aqui essa fita Isso assim, na época da fita, do DVD Eles mandavam isso para a sua casa e o meu correio A proposta deles era a seguinte Você pode alugar esse filme, você paga um fio mensal Você pode alugar um, dois ou três, dependendo do que você escolher E você fica com ele o tempo que você quiser Você assiste quantas vezes você quiser Você devolva quando você quiser Você só pode pegar um filme novo se você devolver aquele que você pegou E tranquilo E aí o que acontece? Por que é diferente? Porque agora eu não sinto que estou sendo sacaneado pela Netflix O que acontece é, eu estou com um filme na minha casa porque eu quero A hora que eu quiser devolver eu aviso eles Eles vêm retirar na minha casa Devolvem e eu posso pegar outro Agora então com o live stream Cara, nem tem mais fita Eu dou play e eu assisto o que eu quiser a hora que eu quiser Quebraram a Blockbuster Outro bom exemplo disso Da pequena ideia Vem sempre os gigantes São, é o Airbnb e a rede de hotelaria Então o que o Airbnb oferece para o Airbnb? O Airbnb é um serviço Que ele oferece para quem tem um espaço a mais em casa Ou uma casa para alugar O poder de conseguir colocar isso no mercado e de alugar esse espaço e receber uma verba Bonitizar isso E para quem está buscando uma acomodação em uma outra cidade Um jeito fácil e acessível de conseguir ficar naquele local A ideia surgiu de dois designers que estavam em Nova York E o custo de vida em Nova York é altíssimo E durante uma semana que estava rolando um evento lá Eles resolveram alugar um colchão No chão da sala deles Para amigos que estavam vindo para a cidade para esse evento e não tinha mais hotel Então os únicos hotéis que sobraram eram super caros Os hotéis que dava para bancar já não tinha mais Então eles pensaram Pô, a gente tem aqui esse espaço, vamos colocar um colchão e alugar O que eles fizeram foi entender como esse serviço funcionaria E prototipar a partir daí Cresceram e tem toda uma dificuldade Então, putz, perguntas que vem na cabeça são Como que eu vou deixar um estranho entrar na minha casa, dormir na minha cama, roubar minha caneca E aí, eles, então nessa parte você entra na questão da prototipação Do service thinking, do design thinking De você testar, errar e começar de novo Eles testaram várias vezes o modelo Hoje em dia eles tem diversos gatilhos para passar por cima de tudo Esse tipo de coisa Então tem um fotógrafo oficial que vai na tua casa Tirar foto daqui, ele validar que o que você está falando é real Tem os comentários e os likes Então se a pessoa teve uma boa experiência na sua casa Ela comenta a respeito e isso é validado pela comunidade Se ela teve uma experiência negativa também O post negativo ele aparece, ele fica lá E você vai ter que resolver seguros de N formas Se não me engano agora o último seguro deles é 1 bilhão de dólares Para danos em residência Então se você tacarem fogo na sua casa Ou darem uma festa bizarra Eles cobrem Mas o interessante é a gente começar a compreender Que serviços que entregam valores reais para as pessoas Que trazem um real benefício Eles estão se impactando o suficiente para derrubarem grandes ganhos E isso tem que começar e tem que começar a ser estruturado a partir da educação de base Não só quando a gente já está pronto e formado Por isso a insistência em modelos educacionais inovadores Então o modelo educacional tradicional Ele é um modelo que ele te ensina uma série de regras Uma série de ensinos básicos e obrigatórios Então você não tem abertura para estudar o que você quer do jeito que você quer Em todas as escolas do mundo Você vai ter a ênfase nos mesmos assuntos Matemática, línguas, ciências, história e depois arte Em todas as escolas, no quarto onde você estuda América do Sul, do Norte, Ásia, Europa Não faz diferença E isso faz com que as pessoas caiam em um sistema Que o objetivo máximo é levar você para a faculdade E a partir daí, mercado de ensino E não leva a mal Eu acho que não é que você não deve ir para a faculdade Claro que sim Mas nem todo mundo tem que ir para a mesma faculdade Daquele jeito ou até na mesma época As pessoas têm diversos tipos de inteligência Auditiva, visual, emocional, sensorial E o nosso sistema tradicional Ele só valoriza o input e o output Basicamente transformar a criança num Google Você ensina para ela datas, acontecimentos Tem pouca ênfase na correlação de fatos E na criatividade Então, um exercício que a gente gosta de fazer E que eu acho que é legal que a gente tiver criança em casa fazer É você entrar numa escola Ou perguntar para essa criança pequena Sei lá, de 3, 6 anos Que já frequenta um colégio Perguntar se ela é uma artista Se ela desenha, se ela... Putz, você se sente criativo? Você acha que você consegue criar uma coisa nova? É basicamente impossível uma criança virar para você Falar que não, ela não é uma artista Todas elas falam, nossa, pulam da cadeira Levantam a mão, eu sou É tudo colorido, é tudo bacana Instiga a criatividade Conforme você vai crescendo Você vai envelhecendo e subindo Nas escalas de ensino Você vai tendo essa criatividade sendo tolida O que é normal Você está dentro, inserido numa sociedade E você tem que se conformar às regras daquela sociedade Só que isso faz com que você perca Essa confiança criativa em você mesmo Essa habilidade que você tem De desenvolver ideias novas De ir sem medo De experimentar, de errar A criança vai pegar um papel Rabiscar uma linha e te dizer Que aquilo é um abajur E vai você discutir com ela Que aquilo não é um abajur Porque ela vai te explicar Por é mais bem que sim Que é e que funciona sim Ela não vai te questionar Se é ou não é Ela vai fazer primeiro E ela vai te perguntar Então, ela vai e faz Ela confia no que ela faz Então, os sistemas educacionais Que são diferentes Os inovadores O que eles se pautam? Eles se pautam na cocriação Na colaboração E no aprender fazendo Então, tudo que a gente faz A gente aprende muito melhor Do que só escuta Ou tudo que você pratica Tudo que você põe em prática Você absorve com muito mais facilidade Então, os novos modelos Dentre eles Por exemplo, para citar alguns Você teve a Bauhaus Que é uma grande inspiração Para a ASIN Que foi a maior Se não a primeira escola De design do mundo Então, a Bauhaus Ela vem num mundo Que é pós-guerra Acabou de ser detonado Não tinha recurso Não tinha pessoas Capacitadas para isso E eles resolvem desenhar Uma nova proposta de ensino Que conecta as pessoas A diversas áreas do conhecimento As artes As filosofias A arquitetura As engenharias Para que essa pessoa Que agora está imbuída De diversos tipos de conhecimento Consiga desenhar Novas propostas de valor Seja essa proposta Uma casa Uma batedeira O que tiver que ser Mas que essa proposta Entregue algo de útil A Bauhaus é só um exemplo A gente tem, por exemplo As escolas novas Que têm surgido Então, da escola Perestroika N e outras Enfim Que colocam você Para experimentar Na prática Não tem muita teoria O exercício É te jogar na experiência Para que você desenvolva E tenha o teu próprio repertório O ponto principal Entre um modelo diferente Um modelo inovador E um modelo tradicional Está na liberdade De experimentação Então, de possibilitar Que aquela pessoa Escolha o que ela quer aprender E que ela escolha também O tipo de aprendizado Que ela quer ter Nem todo mundo aprende da mesma forma Tem pessoas que absorvem Melhor o conteúdo Se ele for mais didático Através de leitura Outras pessoas É autovisual Algumas outras É através da experimentação Então, você possibilitar Que essa pessoa Experimente a realidade De diversas formas E é um pouco do que A EZ acredita e pratica Um ponto importante também É a questão do mindset Centrado no usuário E do pensamento do design Então, o pensamento do design É aplicado a outras áreas A áreas de estratégia De business O que é esse pensamento do design Ou como a gente chama Design Thinking Ele é uma abordagem Então, ele é um modo de pensar Que ele centra todas as soluções No usuário Você tem que pensar A partir do usuário Com esse usuário Eu vou falar um pouquinho Das origens do design thinking E do design dos serviços O design thinking Ele é a primeira vez Mencionado em 1992 Esse termo é mencionado Num artigo do Richard Huckham Que está falando sobre Mindset de negócio Em 1995 A KRSD Inaugura o primeiro curso De design de serviços Em 1999 A ITO Que é um dos vários Estúdios de design De produto do mundo Utiliza o termo Pela primeira vez Em 2001 Nasce a Livork Que é a primeira consultoria A aplicar design thinking Ao mundo dos serviços E a Livork Ela foi fundada Pelo Ben Reeson O Labyrinth de Levir E o Chris Down E eles são os primeiros A realmente tirar O que era um assunto De academia O que era um assunto De tese de mestrado De PhD E colocam isso no mercado Então começam a aplicar O pensamento do design Ao desenho de serviços E propostas de valores A partir daí Então a partir de 2001 A gente tem A publicação De livros e cases Da IDO Ao redor do mundo E isso faz com que O design thinking Comece a ser Muito comentado Então você tem O Tom e o David Kelly Conversando E falando sobre Design de serviços E design thinking Então começa a ficar Bem popular Em 2012 A gente tem As outras consultorias Que começam a se estabelecer A Indin Que é uma das maiores consultorias De estratégia Muda o seu foco De ideation Para service design Em 2004 Nasce a D.School Que é a escola De design thinking Em Stanford Stanford fica No Palo Alto Na Califórnia Então ali no Vale do Silício É uma faculdade Que é super conhecida Hoje em dia Por conta do Vale do Silício Das startups Google, Facebook Twitter Tudo isso que está acontecendo lá Geralmente acontece Em todo o de Stanford É uma das maiores Universidades Sobre isso Então A D.School Nasce em 2014 E quem leva a D.School Para lá É o Hassel Plattner Instituto Que é um instituto De pesquisa Em design thinking Na Alemanha Então eles vão Para os Estados Unidos Com esse mindset E nesse mesmo ano Surge A Service Design Network Que foi fundada Pela KESG Que fundou O primeiro curso De design de serviços Em 1995 A Service Design Network Ela é A maior rede De designers De serviços Ela conecta Empresas Instituições de ensino E profissionais Então quem tiver interesse Em estudar melhor Em aprofundar A Service Design Eu recomendo que vá Dar uma olhada A Bapina Continuando a nossa timeline Em 2008 A gente tem Harvard publicando Um artigo Do Tim Brown Que endossa A abordagem Do design thinking Como estratégia Então Harvard Business Review É uma publicação De peso Ela é super valorizada No mundo Do negócio Estratégia E a gente tem O CEO Da IDEO Aprovando Dizendo que Eles usam Design thinking Como metodologia estratégica E também Nasce nesse mesmo ano As primeiras empresas Focadas em design De serviços No Brasil A Sign Loyalty Do Tênis O Cungueiro E a Push Design Todo is out Também acontece A publicação Do TED Do Tim Brown Que fala sobre Design Thinking E aí Realmente O assunto explode Nas mídias O TED Ele é um veículo De divulgação Muito forte E muito apoiado E a partir Dessa palestra A coisa explode Nas mídias Como a gente conhece E todo mundo Começa a conhecer O termo Design Thinking Acontece também A primeira conferência Global Do Service Design Em Águas Perdão Em 2009 A Touchpoint Que é a primeira Revista de Service Design Lança A sua primeira edição A Flash Company Faz um artigo A respeito Em 2010 A gente tem A Livwork Que é a primeira Constituição Global De Design Thinking Abre no escritório No Brasil E com isso Você tem Uma expansão Do desenho De serviços Pelo país Então Até 2010 A gente não tem Uma força muito grande No Brasil Sobre Design Serviços Você tem Um burburinho aqui Um burburinho ali Algumas consultorias Estão começando a aplicar O pensamento do design Mas com a vinda Da Livwork Que é um estúdio global Um estúdio de peso Para o Brasil Você tem realmente Essa chancela De que o business Agora sendo tratado Dessa nova maneira Algumas outras coisas Que acontecem Em 2010 Para 2011 Que são Curso de Design Tem que iria SPM A comunidade de design De serviços do Brasil O livro Change by Design Do Tim Brown É publicado No Brasil Super importante Você tem Diversas reportagens Na mídia em 2011 Em 2011 Também é publicado O primeiro livro brasileiro Sobre o tema Design Thinking Em Brasil E em 2012 Acontece a fundação Da ESE Que é a primeira escola De inovação Em serviços Do mundo Por e em cada Pelo Design Thinking Então para fazer um repap O que é de fato O Design Thinking Ele é uma abordagem De projeto Você começa com Um mindset De divergência Na parte de descoberta Você vai passar Então dentro da fase De insights Que é a fase De entender as pessoas Você tem A divergência Do discover Você vai para A convergência Do define Então você começa A refinar um pouco Entre define e develop Você tem a parte De ideias Você começa a desenvolver Um pouco dessas ideias E a prototipar Então você abre De novo Na divergência E na parte de ação Que são os entregáveis Você vai para o delivery E você converge Bem tranquilo O modelo ESE Ele tem quatro fases A primeira fase É o entender E que compreende Um profundo entendimento Sobre o desafio Sobre as pessoas Como que elas vivem Qual contexto Você realmente Imerge e mergulha Na vida dessas pessoas Não só do teu usuário final Mas também da empresa Que é tua parceira De todos os stakeholders Daquele cenário Então dentro do ecossistema Daquele serviço Quem que é tocado por ele Como que isso impacta Qual a vida dessas pessoas A gente tem a segunda fase Que é o imaginar Então que é transformar Esses insights Da fase anterior Em ideias Que sejam relevantes Para as pessoas Ajustar os cenários Existentes Criando essas novas Possibilidades De contexto No projeto Então na fase De imaginar É a fase De você virar Desenhar o balão E não se preocupar Tanto com a tangibilização Agora é mais sobre Entender E trazer esses usuários E trazer Os stakeholders Para dentro E fazer com que Eles pensem com você Te ajudem a desenvolver Essas soluções Ninguém melhor Do que a pessoa Que passa pelo desafio Para te ajudar A desenhar uma solução Para ele A terceira fase É a solucionar Então é a fase Em que a gente Monta esse quebra-cabeça E visualiza Como as peças Se encaixam Você já começa Numa fase de refino Então você já está Na fase de convergência Você cria uma experiência Sensacional Para o usuário Ao mesmo tempo Que ela é atraente Para a organização E ela dá vida Para o projeto E a última fase Que é a fase De entregar Que significa Formalizar Através da proposição De um plano de ações Simples Enxuto Sintético Sem muita complicação Como que Aquelas ideias Das fases anteriores Podem ser implementadas Como que você Materializa Esses insights E transforma As ideias Em soluções A gente costuma Fazer um pouco De confusão Entre o que é ideia O que é insight E o que é solução Então é uma escala De mais De baixo para cima De uma pirâmide Na verdade Você tem Mil insights Dez ideias Uma solução A solução É um conjunto De ideias Aplicadas Então O que a gente Pode fazer Como que a gente Aplica Tudo isso Que a gente Acabou de descobrir Sobre o design Centrado no usuário A abordagem Do design thinking E do service design Em um novo negócio Como que você Empreendedor Pode aplicar Esse mindset Que você for desenvolver Então A primeira coisa É internalizar A questão Do Não existem produtos O que existem Na verdade São avatares De um serviço Isso faz com que Você comece A pensar E a desenvolver Novas entregas Para o teu serviço Porque no final do dia O que você está entregando É um valor Independente da indústria Em que você está O que você entrega É um valor Que é percebido Por esse usuário Por exemplo Se você está Numa empresa De telecomunicação Que você está entregando É proximidade Conhecimento Entretenimento Se você está Numa indústria Automobilística Por exemplo O que você entrega É acesso Facilidade Locomoção Então o que você está Entregando No final do dia É um valor A partir daí Você já consegue Ter uma Uma nova Um novo meio De olhar Para as coisas Que faz com que você Trate o mundo De um jeito diferente Indo para o lado Mais prático Nada melhor Do que Praticar Para entender Tudo que a gente Conversou até agora Então desenvolver Um projeto Colocar em prática Testar Em Os diversos Mindsets Que a gente conversou Para realmente Conseguir internalizar O service design E o design taking Então a primeira parte É o frame Do teu problema Você precisa ter Um bom frame Para conseguir Responder Então Um bom frame De projeto Pode ser um Como podemos Como podemos Ajudar as pessoas A se conectarem De uma melhor forma Como podemos Ajudar as pessoas A conseguirem Uma boa educação Enfim O que quer que seja O teu negócio E as vezes Você vai perguntar Putz Eu quero trabalhar Com Sei lá Vou começar Com a educação Aqui é um exemplo Eu quero trabalhar Com a educação Eu quero melhorar Todas as pessoas Através disso Mas eu não tenho Muito bem certo O que eu quero fazer Então você começa A partir das pessoas Você sabe um tema Você tem um macro tema Que no teu caso É a educação E você vai Atrás Das pessoas Que estão inseridas Nesse ecossistema Nessa rede de valor Você vai conversar No caso do nosso exemplo Com professores Com alunos Com pais Com gestores Com educadores Com psicólogos Quando você Começar a pensar Você vai pôr O tema educação No centro E vai começar A traçar linhas Para o que mais existe Que você pode Começar a atingir Essa é a primeira fase A fase de entendimento A fase da divergência Do pensamento Em que a gente Começa a buscar Em outros lugares Insumos para o nosso projeto Você pode Usar N ferramentas Você pode Fazer pesquisas Online Que a gente Muita essa Research Você pode Observar as pessoas Conversar com elas Fazer entrevistas De profundidade Você também pode Montar O que a gente Chama de persona Que são pessoas Fictícias Que usariam O teu serviço E que experimentam ele De uma forma Muito extrema Os perfis Usuários Extremos Esse teu serviço Que são Por exemplo Um caso Um exemplo legal É o usuário Extremo do cinema É fácil de identificar É a pessoa Que vai vestida De Darth Vader Ou de Pikachu Em alguma estreia De anime Ou o cara Que é super crítico Ele só curte Filme cult Iraneiro Preto e branco Também tem O cara Que vai para a namorada Então para ele Tanto faz O filme O cinema Se o som está bom Se não está Também tem o cara Que é fã de tecnologia Cinema 4D Então para ele A experiência física Do cinema É diferente Essas são quatro pessoas Que tem um mindset Um jeito de experimentar Aquele serviço Muito específico Com quem você pode falar Para conseguir mais insights A partir disso Você já começa A entender um pouco melhor E aí sim Talvez desenhar Maior o teu desafio Então o que você quer De fato resolver E partir para a fase De ideação Nessa fase de ideação É muito importante É imprescindível Que você tenha Pessoas junto com você Não vai adiantar de nada Você sair para entender E conversar com pessoas Descobrir um desafio Animal para trabalhar E aí você senta Na tua sala E desenha sozinho O que seria essa solução Vai ser uma coisa esquizofrênica E provavelmente não vai ser Uma oferta Muito bem pensada Pelo mercado Muito bem aceita Pelo mercado O que a gente tem Hoje em dia De experimentos Quando a gente experimenta Um serviço ruim São coisas que não foram Pensadas junto com a gente Quem desenhou Por exemplo O sistema de call center Eu duvido Que fique muito tempo Em um call center Que tenha experimentado A ligação para um call center Não é uma pessoa Que passou por aquela experiência Ela não é Não foi desenhada Do ponto de vista De quem vai usar Mas do ponto de vista operacional Do ponto de vista De quem desenha Faz sentido Para o engenheiro Que fez E não para a pessoa Que está usando Então você tem que partir Desse ponto de vista De pessoas Como que você pode fazer isso Isso tem várias formas Então a gente trabalha Numa atmosfera Muito colaborativa Que trabalha Com cocriação Então chamar as pessoas Para desenharem com você Em uma sessão de workshop Pode ser um bom exemplo Você chama alguns usuários Alguns stakeholders Então não só quem vai usar O teu serviço Mas talvez pessoas Que são importantes Para performar Esse serviço O teu cliente A empresa Que vai prover Esse serviço Todo mundo que está envolvido Pode dar A sua voz A aquela ideia E te ajudar A desenhar ela melhor E através De sessões de cocriação Vocês conseguem chegar Em resultados Que você não chegaria sozinho Porque cada um Vem com um input Cada um vem Com um histórico Com um ponto diferente E agrega Na discussão Então A gente ainda está Em uma fase De divergência Então a gente ainda está Abrindo Pegando Experiências E outras ferramentas Olhando cenários Paralelos ao nosso Que outros lugares Tem um desafio Que a gente está propondo Como que eles estão resolvendo A gente ainda está abrindo Agora a gente começa A entrar um pouquinho Na segunda fase Que é uma fase De validação De ideia De protótipo Às vezes até Nesse mesmo workshop Que você fez Com os seus usuários Você consegue Pedir para eles Prototiparem algumas coisas Como eles usariam Aquela ideia Quais são as ideias Que eles mais Curtiram Quais foram as mais Interessantes E como que eles Prototipariam isso E pegar esse protótipo E levar para a rua E testar mesmo Com usuários reais Você consegue fazer Coisas incríveis Com muito pouco Então a gente acredita Em baixo custo Volto em parto O que eu consigo fazer Hoje e agora Já com o recurso Que eu tenho na mão Sair na rua Sair numa avenida E testar com pessoas Para conseguir rápido Um output Então depois da fase De ideação Então você fechou Essas ideias Com esses usuários Você vai para a parte De prototipagem E pode ser também No mesmo workshop Não precisa ser Outro evento É legal Se for mesmo O interessante é pegar Essas pessoas E colocar elas Para prototiparem As ideias que elas tiveram Como que você Prototiparia isso Ensina para mim Faz um desenho Um cartaz Algo que você Tenha na mão A gente acredita Em utilizar O que você tem Agora no recurso Então faz já Não fique esperando Muito Existem vários tipos De protótipos E depende Da hora E com quem Que você vai falar Você pode fazer Um protótipo em papel Que é um protótipo Super rough Pronto para receber Crítica E mudanças Então ele não Ele não está Te desencorajando A co-criar Você também pode fazer Um protótipo Mais de usabilidade Que já está mais Pronto para Para receber feedback Sobre design Ou como que ele funciona O importante É você pegar Essas ideias E levar O que está na rua Testar com os usuários reais E voltar para Mesa de desenho E desenhar de novo Então essas sessões De prototipagem Elas acontecem Algumas vezes Ao longo do projeto Não tem um número ideal De vezes O mínimo é uma E o máximo É quantas Houber no teu cronograma Mas o importante É que você Se sinta seguro De que a solução Que você está desenhando Ela é uma solução Que agrada Tanto quem vai usar Quanto quem vai performar Aquilo Quanto a empresa Que está por trás É importante Que todos os stakeholders Estejam dentro Desse processo Bom Aí você vai de novo Para a fase De divergir Então você vai pegar Essas ideias E transformar elas Em soluções E quando você Termina de fechar Essas soluções Novamente com as pessoas Numa outra sessão Você volta Para a prototipagem E você prototipa Essa sessão final E aí você faz O repapo Para entregar A fase de entregas Então você Passou por entender Por imaginar Por solucionar Agora você está entregando A entrega Ela é muito importante Principalmente No ramo Do desenho de serviço Do desenho de estratégias De business Você precisa entregar Tudo aquilo De uma forma Que a pessoa Que vai receber Consegue consumir Aquela ideia Não adianta Agora você entregar Um calhamaço De 800 páginas Em preto e branco Com um monte de gráfico Que o cara Nunca mais vai olhar Vai engavetar Projeto e não caçar Então O peso é a importância De estrategista visual Agora É a importância Do infográfico Do desenho Da informação De uma outra forma Existem várias ferramentas Também para entrega Você pode fazer Desde uma apresentação Em teatro Que simula Como é que vai ser Esse serviço Até o blueprint De um serviço Que é o mapa Dos momentos da jornada E dos pontos de contato Então ele diz Em cada momento Cada interação Tudo vai acontecer É um blueprint Já operacional Enfim Esses tem N jeitos De você entregar O importante É que você sempre Tem as pessoas Dentro do teu sistema Desenhando junto com você E o recado Final na verdade É Se você desenhar A tua proposta Como empreendedor Focada no ser humano Resolvendo um problema real Não existe muito Como você desenhar Algo ruim Se você atender Uma necessidade Seja ela sua Seja ela o teu Seja ela da comunidade global Se você atender Uma necessidade real Você vai estar Causando um grande Impacto no mundo E esse impacto Vai trazer coisas boas Não só Para as outras pessoas Mas como para você também Então o sucesso financeiro De uma ideia Ela vem muito Porque ela faz sentido Para as pessoas Porque todo mundo Quer usar Porque ela é bacana Então é uma ideia Que faz sentido A gente tem visto Cada vez mais Novas ideias Que impactam Que juntam pessoas Interessantes Para fazerem coisas Interessantes E essas ideias Estão sendo Divulgadas pelo mundo Então esse era Muito o recado Que eu queria passar Para vocês Eu estou à disposição Meu e-mail é Camila Arroba Eiselab.com.br Para quem quiser saber mais Sobre design thinking Design serviços Eu recomendo a leitura Do Design Thinking Brasil Que é um livro muito bom Que explica as leis Do design thinking The Service Startup Que é uma junção Do Lean Startup Com o pensamento Do design Então ele enxuga Um pouco esse processo Do desenho De um serviço Do início ao fim E várias outras Recomendações A gente tem um Shelfare Que vocês podem acessar Então é Shelfare.com Barra Design de serviços Para quem curte Ferramentas De service design E design thinking Existe o The Service Design Tools E novamente Eu estou à disposição Para qualquer dúvida Espero que vocês tenham gostado Valeu